Em tantas batalhas Traz na lembrança Os tempos tão branos Não volta jamais Não sai nestamente Aquelas colinas As verdes, campinas Do lindo Goiás Aqui tão distante Como a água sentida Goiás eu espero rever-te outra vez Sentir novamente as doces carícias Da linda Goiana que tanto me fez Dançar novamente nos bailes da rança Onde se encontrava tão belas meninas Sentindo o cheiro do verde na mata E ver com orvalhas folhas cristalinas Que saudade imensa daquelas montanhas Que as tardes ressonhas ao longe avistava O cantar manhoso do jaó na mata Anunciando a noite o sol desmaiava Goiás desses versos Escreve chorando É a mostrada mágoa que me faz sofrer Ao bom Deus eu peço a todos os momentos Não deixe que eu morra sem antes de ver É a mostrada mágoa que me faz sofrer É a mostrada mágoa que me faz sofrer Moito É a mostrada mágoa que me faz sofrer É a mostrada mágoa que me faz sofrer